Olá, sou Robson Trindade, visagista, estou aproveitando a oportunidade para convidá-los a todos, no próximo dia 25, participarem de um evento exclusivo para vocês, um evento que vai tratar de visagismo, sustentabilidade e cabelos cacheados. Esse evento vai acontecer às 15 horas, no domingo, e com certeza vocês vão curtir muito, porque é uma oportunidade ímpar. O endereço é Rua Boilho Branzão 113, na Vila Nova Conceição, no Red Door. Espero vocês, vai ser um momento super bacana, super especial. Até lá! Rua Boilho Branzão